E é Murilo Azevedo, nada não viado, só passei pra falar que a ponte do funk tá o bicho mesmo Pode papo, pode papo, pode papo, é isso, é isso mané, é isso mané Pode deixar a voz rolando aí nessa porra É o bicho mané, é o bicho mané, é o bicho E aí gente, cadê o bicho porra? Só um passo Novinha é foda né mano, caralho Pronto, deixa eu te concentrar na batida Vamos quer Já deu meia noite no ponteiro da Coalândia e você tá atrasada Vou te tacar pica, não quero saber de nada Vou te tacar pica, não quero saber de nada Vou te tacar pica, não quero saber de nada Ah, que da hora, eu tô contando as horas Toda vez que nós se tromba, tu senta na minha pira Vai de novo mulher Ah, que da hora, eu tô contando as horas Toda vez que nós se tromba, tu senta na minha piroca Tu senta, tu senta, tu senta na minha piroca Aí mulher, pega a visão Já deu meia noite no ponteiro da Coalândia e você tá atrasada Vou te tacar pica, não quero saber de nada Vai, vou te tacar pica, não quero saber de nada É o Movinho, é o Hollywood, tá mandando pra safada Vou te tacar pica, não quero saber de nada Vou te tacar pica, não quero saber de nada E aí o DJ Andinho Ah, que da hora, eu tô contando as horas Toda vez que nós se tromba, tu senta, tu senta na minha piroca Ah, que da hora, eu tô contando as horas Toda vez que nós se tromba, tu senta, tu senta na minha piroca Tu senta, tu senta, tu senta na minha piroca E Murilo Azevedo, caralho, cacacaralho Pode papo, pode papo, pode papo É isso, é isso, é isso, é isso, pode deixar a voz rolando aí nessa porra É o bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho E aí o DJ Andinho, cadê o bicho, porra? Só um passo Novinho é foda, né mano? Caralho Já deu meia noite no ponteiro da Coalândia e você tá atrasada Vou te tacar pica, não quero saber de nada Vou te, vou te tacar pica, não quero saber de nada Vou te, vou te tacar pica, não quero saber de nada Ah, que da hora, eu tô contando as horas Toda vez que nós se tromba, tu senta na minha piroca Vai de novo mulher Ah, que da hora, eu tô contando as horas Toda vez que nós se tromba, tu senta na minha piroca Tu senta, tu senta, tu senta na minha piroca Aí mulher, pega a visão Já deu meia noite no ponteiro da Coalândia e você tá atrasada Vou te tacar pica, não quero saber de nada Vai Vou te tacar pica, não quero saber de nada É o Novinho, é o Hollywood, tá mandando pra safada Vou te tacar pica, não quero saber de nada Vou te tacar pica, não quero saber de nada E aí DJ Andinho Ah, que da hora, eu tô contando as horas Toda vez que nós se tromba, tu senta, tu senta na minha piroca Ah, que da hora, eu tô contando as horas Toda vez que nós se tromba, tu senta, tu senta na minha piroca Tu senta, tu senta, tu senta na minha piroca